Secretário, como eu dizia, a Secretaria da Administração, ela tem uma missão importante, enxugamento da máquina, deter a burocratização, essas situações já estão sendo vistas pela sua gestão? Boa tarde, Satisfação. Boa tarde. Esse é o desafio da Secretaria, né? A Secretaria, ela é atividade e meio, né? E o papel dela é tornar mais fácil, mais simples, mais leve a atividade burocrática, a atividade administrativa das secretarias que prestam serviços ao cidadão. Então, se a minha atividade, a minha secretaria tiver a capacidade de tornar a atividade das secretarias que prestam serviços ao cidadão mais fácil, certamente segurança, educação, saúde, serão entregues com muito mais efetividade. Então, desburocratizar, tornar o governo e a administração mais leve, mais simples... Com menos papel. E digital. Com menos papel. E digital é um passo importante para conseguir permitir que essas secretarias possam ofertar um serviço de maior qualidade para o cidadão. Ou seja, aí estaríamos falando de mais eficiência administrativa. Exatamente. E, na ponta, serviços mais satisfatórios à população. Exatamente. Então, nós temos iniciativas, né? Quando a gente fala de uso da tecnologia, iniciativas que têm relação com a parte interna do governo. Nós estamos iniciando agora e acelerando, né? Um projeto que já vinha andando no governo, que é o governo sem papel, para transformar todos os processos administrativos que eram feitos em papel em processos digitais. Ou seja, economizando recurso público, tornando esse processo muito mais ágil e mais simples. E, em relação ao cidadão, nos próximos dias vai ser instituído um grupo de trabalho com todas as secretarias, para que, ao longo dos quatro anos de governo, nós possamos entregar para o cidadão todos aqueles serviços que possam ser entregues em formato digital, serão. Então, esse é um desafio, né? De transformar o governo digital internamente e transformar o governo digital para o cidadão. E a sintonia com os tempos atuais. Essa que é a grande verdade, né? É um mundo globalizado e digitalizado, né? Mas temos também a gestão de resultados. É um programa que merece atenção, né? Ao longo do tempo, o governo, ele vem acompanhando de forma muito forte a questão da gestão fiscal, né? Os números, se está arrecadando, se está a despesa. E, mesmo assim, nós temos graves problemas em relação a isso ainda. E o governo acompanha muito pouco o resultado do serviço prestado ao cidadão. E o governo Carlos Moisés e Daniela Heinert vem com foco muito forte em estabelecer indicadores de desempenho para as várias secretarias dos resultados que elas têm que entregar ao cidadão e de forma quase que obsessiva acompanhar o alcance desses resultados, estabelecendo a melhoria dos projetos que permitam o alcance desses objetivos e a melhoria dos processos que vão permitir que esses serviços, que essas obras, sejam entregues no menor tempo possível e com a melhor qualidade. E também mérito troca a CIA em relação aos servidores? Também. Quando nós começamos a trabalhar com gestão por resultado e mensurando a entrega que as secretarias e, por consequência, os servidores têm que fazer ao cidadão, nos permite identificar aquele conjunto de servidores que está conseguindo, por seu mérito, por seu trabalho, entregar esse resultado e valorizá-los da forma proporcional ao resultado que eles estão entregando para a sociedade. Agora, e os contratos recebidos da gestão anterior? Estão sendo reavaliados? Essa é uma das diretrizes do governador Moisés. Nós temos agora, nesses primeiros 90, 100 dias, todo um trabalho de revisão desses contratos, verificando a qualidade do objeto, a pertinência do objeto desses contratos, verificando os quantitativos estabelecidos. Alguns superfaturados, se sabe, né? Verificando os quantitativos e valores desses contratos e, a partir do momento de identificar a possibilidade e a oportunidade de rescisão de determinados contratos, de redução dos quantitativos e valores, isso será feito efetivamente, para que a gente possa prestar o mesmo serviço, até com maior qualidade e com emprego de menos recursos. Mas com auditorias e responsabilização de gestões anteriores? A partir do momento que, nesse processo de revisão, seja identificada alguma irregularidade ou ilegalidade, certamente os mecanismos de apuração serão acionados para que, se efetivamente for identificada alguma irregularidade ou alguma ilegalidade, ela seja apurada e, ao final, se houver a comprovação, a responsabilização de quem praticou esses atos. Secretário Tasca, satisfação tê-lo aqui, sucesso. Vejo que está com muita energia e preparado para enfrentar o desafio. Meus cumprimentos. Temos entregas a fazer ao cidadão e elas serão feitas. Meus cumprimentos. Muito grato. Obrigado.